Gente, aqui é a galera do PC, Império da Joelma Um ano, um ano de vida, olha as nossas camisas Muito lindas E esse foi o nosso primeiro aniversário do fã clube Esse aqui é o presidente, ó Júnior E essa é a vice, Hiller E essa aqui é a Paula E esse é o Paulo